Esse é o canal da Coruja, Enigma do Oriente. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando o vídeo, estão se inscrevendo no canal, estão deixando o seu like, estão ativando o sininho. Muita gente participando, vários países, várias cidades. Diz, gratidão total a vocês. O nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você. Número 1 é a mãe Oxum, número 2 é a mãe Insã, para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou ainda está tendo. Opção 3 é a mãe Manjá, opção 4 é a mãe Nanã, para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, você está conhecendo ou já conhece, ou já deu uma ficadinha, mas nada sério. Adapte a sua situação a uma tiragem para várias energias. Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada na gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia. Canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor Silva. De Niterói, Rio de Janeiro para o mundo. Vamos na opção número 1 da mãe Oxum. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, para o vídeo não ficar tão extenso. Aí você faça a sua escolha, mentaliza e vamos descobrir como está o coração desse ser humano hoje. Canal Enigma do Oriente, quem está gostando do canal, deixa o seu like. Ative o sininho e se inscreva, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Orar e aí, mãe Oxum, que a mãe Oxum abençoe a todos que aqui estão. Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje aqui em relação a você. Traz a energia desse ser humano para cá. E vamos desvendar através da mãe Oxum. Então, pessoal, o que a mãe Oxum quer te dizer sobre o coraçãozinho dessa pessoa hoje? Deixa eu tirar um recado do coração, né? Vamos ver qual é o recado do coração para essa situação. Recadinho do coração da mãe Oxum. Canal Enigma do Oriente. Pessoal, quando fomos perguntar como está o coração dessa pessoa em relação a você, és o que saiu para a gente. Essa pessoa é uma pessoa que ela fica querendo saber como você está, tá? Essa pessoa sente muita vontade ainda de mandar notícias, uma mensagem. No coração dela, ela tem esse desejo de agir com honestidade com você e demonstrar ainda o que ela sente por você. Eu vejo aqui bastante rapidez para vocês terem uma oportunidade onde vocês possam realmente estabelecer um elo ainda entre vocês. Aqui sai, na carta sete de paus, fala que essa pessoa está querendo se comunicar com você, essa pessoa está tomando decisões, está com bastante coragem para tomar decisões aonde irá surpreender você. Você terá uma surpresa através de alguma decisão que essa pessoa vai sim tomar. Ela já planeja isso, essa decisão tem a ver com você, porque essa pessoa ainda te ama, essa pessoa ainda pensa em você e quer ter satisfação e alegria ao seu lado. É uma pessoa que ela não ver a hora de celebrar alguma situação com você ainda. Veja aqui que essa pessoa, ela se afastou de você pela mente, quando ela se afastou de você, ela agiu sem pensar, por isso esse distanciamento, ela não consegue te esquecer, esquecer o passado que vocês tiveram, e essa pessoa, ela já planeja corrigir esse fato. Por quê? Porque essa pessoa hoje está vendo as coisas com um novo panorama, de uma forma diferente. Precisou perder você ou se afastar para poder ver realmente a sua essência e os seus valores. Eu vejo ela querendo ter um reinício, porque entende que você é uma pessoa que tem várias qualidades, essa pessoa que acredita que ainda está nos seus caminhos, mesmo apesar de estar longe nesse exato momento, essa pessoa nutre um sentimento por você, é onde ela tem a vontade e o desejo de estar com você novamente. Na carta 6 de pausa, ela entende que ela está no caminho certo para alcançar o sucesso, que é reconquistar você. Vejo ela tomando ação, aonde vai trazer vitórias para ela. Eu vejo ela querendo ter triunfos ao seu lado, recebendo notícia favorável sua. Ela acreditando que você possa retribuir o amor que ela sente por você. Ou seja, essa pessoa aqui está decidida a se mexer para poder te reencontrar, porque entende que você é a pessoa da vida dela. Muitos de vocês se separaram, estavam morando juntos, essa pessoa não valorizou você, e agora essa pessoa tem uma energia de arrependimento. É o que sai aqui. Um arrependimento forte, aonde ela vai tentar trazer uma estabilidade, trazer uma segurança, porque a saudade é muito forte. essa pessoa pensa muito em você, e você está muito forte no coração dessa pessoa. E também algumas de vocês estão manipulando algum tipo de força espiritual, seja orações, rezas ou até trabalhos. Aqui está sendo feita alguma coisa para mexer na mente dessa pessoa. Para você que está com essa pessoa ainda, essa pessoa é uma pessoa que ela está realmente querendo saber da sua vida. para muitos de vocês, essa pessoa está até mexendo nas suas coisas, está querendo descobrir alguma coisa que ela acha que você possa estar escondendo. Entendeu? Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem medo de ser traída, e ela fica procurando chifre na cabeça de cavalo. Essa pessoa aqui hoje, ela está reavaliando a situação de vocês, que estão juntos. Essa pessoa te ama, também acredita que você possa sair do estado, Manuela. Por mais que vocês tenham momentos aí de brigas, de discussões, aqui essa pessoa, ela vai deixar as coisas mais claras, ela vai realmente tentar mudar para acabar com as dificuldades que possam sim estar atrapalhando vocês, e ela quer esse matrimônio de uma forma melhor. Ela quer seguir um novo caminho com você, onde as brigas, as discussões e as desconfianças possam sim ficar para trás. É uma pessoa que quando pensa em você, ela reconhece o seu valor, e ela quer evitar o conflito por isso. Por quê? Porque vocês se combinam, vocês têm uma energia do amor. Então essa pessoa entende que vocês podem sim viver com tranquilidade, continuar vivendo com tranquilidade, num relacionamento seguro e com estabilidade, e que sim, vocês podem se valorizar ainda mais, e parar com essa insegurança, com esse medo que vocês têm. Essa pessoa hoje está reconhecendo mais o seu valor, e por isso ela acredita que vocês possam renovar essa vida de vocês. Mesmo estando juntos, vocês podem ir de uma forma melhor, aonde vocês possam sim, se valorizar mais, sem as pequenas picuinhas, entendeu? Sem as desconfianças que está tendo. E isso é para quem está junto, tá bom? É o recado que a Mãe Oxum trouxe para você aqui, nesse dia de hoje, nessa noite, nessa tarde. Qual o recado do coração que a Mãe Oxum traz? Dia de dar atenção para a família. Como eu falei para você, essa pessoa está mais família, está querendo acertar as coisas, para quem está junto. Para quem não está junto, essa pessoa quer ter a família dela de volta. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, incrível como combina com você essa tiragem, né? Quando tem espiritualidade, tudo funciona, gente. Bom, aqui é a Mãe Oxum, se você tem confiança, ama, respeita a Mãe Oxum, coloque o seu nome nos comentários para você participar da corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque toda a sua energia no que você vai pedir e que a Mãe Oxum te abençoe. Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vários, vários áudios provando que funciona, graças aos guias dos orixás. Bom, a opção número dois é da Mãe Yansã. A Mãe Yansã é a minha mãe, gente. Que a Mãe Yansã abençoe a todos nesse exato momento. E vamos descobrir como está o coração dessa pessoa que você está trazendo para a mesa de jogo, para você que já teve relacionamento com ela ou está tendo, está num relacionamento sério, já teve uma família ou tem uma família com essa pessoa. Adapte a sua situação, você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Salve-me, Mãe Yansã, que a Mãe Yansã abra os caminhos, traga força espiritual para todos vocês. Vamos ver com a Mãe Yansã aqui. Mentaliza a sua situação aí. Canal Enigma do Oriente. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Então, pessoal, para vocês que fizeram a sua escolha aqui para a opção número 2, como está o coração dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa do número 2 aqui que você trouxe para a mesa de jogo, essa pessoa entende que vale a pena lutar por você assim que o coração dela está vibrando hoje. Ela vibra aqui a vontade de estar com você. Para muitos, isso mesmo. Vocês não estão juntos também. Aqui, essa pessoa pode até estar casada com outra pessoa ou morando com uma outra pessoa. De uma certa forma, ela está tendo envolvimento emocional com uma outra pessoa. Porém, querendo estar com você. Ela sabe que tem que fazer uma escolha para estar com você. Eu vejo que essa pessoa tem amor por você, gosta de você e eu vejo aqui essa pessoa com muita positividade para poder voltar para os seus caminhos. Aí vão falar para mim. Mas se gosta de mim, me ama, estar com outra pessoa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Às vezes eu posso comer sopa sem gostar. Entendeu? Então aqui essa pessoa tem amor por você. Compreenda isso. Mesmo ela estando com uma outra pessoa ou estando com alguém. Por quê? Porque essa pessoa agiu na impossividade e te abandonou e por isso hoje tem um arrependimento. Essa pessoa aqui no coração tem vontade de te procurar para poder conversar com você, para poder esclarecer algumas coisas. Essa pessoa aqui, de uma certa forma, ela te vigia, vejo que ela vai te mandar mensagens e essa pessoa vai evitar brigar com você porque, como eu falei, a intenção dela é estabelecer uma união, é estabelecer aí uma conexão com você. Porque essa pessoa aqui, ela sabe que ela vai ter que buscar um equilíbrio para poder ter uma segunda chance com você. E por isso, eu vejo que na linha do coração, ela vai criar a possibilidade de mudar o que precisar ser mudado para ter uma segunda chance com você. Essa pessoa vai vir com uma amizade colorida e daí sim, ela vai querer buscar outras coisas. Essa pessoa não te esqueceu em nenhum momento. Carta hoje, oito de ouros fala que vai demorar um pouquinho, mas você vai colher coisas de benefício desse relacionamento que você tanto quer. Até porque você também não consegue esquecer essa pessoa. Essa pessoa vai botar os planos dela em prática para poder se dedicar a você, para poder alcançar o objetivo tão sonhado, sabendo que ela vai ter que fazer uma escolha entre você e uma outra situação. Não tenha medo, não se preocupe, essa pessoa vai fazer essa escolha. Eu vejo que a escolha que essa pessoa vai fazer vai fazer total diferença na vida de vocês. Por quê? Porque eu vejo essa pessoa aqui querendo ter uma segurança e uma estabilidade afetiva ao seu lado. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela ainda pensa em ter uma relação sólida com você. Ela acredita que é questão de tempo para que isso aconteça. Porque quando essa pessoa saiu de perto de você, ela agiu por impulso, foi a mente dela que fez ela se afastar. E por isso, ela não consegue esquecer você. Por quê? Saiu de perto de você sentindo amor. Ela fez o que fez por impulso e por isso que eu vejo ela querendo uma transição para poder resolver essa situação. Uma oportunidade para ter uma transição nessa situação. Onde ela possa reparar esse erro aí que ocorreu na vida de vocês. Para quem está junto, essa pessoa entende que vale a pena lutar pelo relacionamento, mesmo você achando que essa pessoa te traiu ou com a confirmação que essa pessoa te traiu. Aqui tem o arrependimento. Essa pessoa não queria ter feito isso, mas fez. Porém, o amor vai prevalecer. O seu relacionamento ainda vai ter uma paz com essa pessoa. A harmonia vai prevalecer. Foi você que traiu ou essa pessoa te traiu. Não importa. Seu relacionamento vai passar por um momento de equilíbrio, aonde vocês vão ter uma conversa para poder buscar esse equilíbrio e com isso você vai ter a segurança afetiva no seu relacionamento. Com isso vem a estabilidade. Porque se não se acertar dessa vez, vocês realmente vão se separar. Então aqui, para quem está junto, o momento agora é o momento de harmonia, de sentar e conversar para tentar trazer uma resolução. Essa pessoa sabe disso. No coração dela, ela tem essa vontade e sabe que vai ser preciso acertar para poder realmente vocês não terminarem. Porque da forma que está, vai terminar esse relacionamento. E a mãe e a Sam fala que para que não termine, você tem que ter essa conversa e saber que as pessoas erram. Todo mundo erra a gente. Então, se você ama, corre atrás do seu amor. Faça com o seu objetivo de certo. Por quê? Eu, particularmente, eu prefiro me arrepender de alguma coisa que eu tenha feito do que de uma coisa que eu nunca fiz, entendeu? Então, o que acontece? Prefiro me arrepender fazendo. Entendeu? Não me arrepender por não ter feito. Eu, pelo menos, eu penso assim. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Essa foi a opção 2 da mãe e a Sam. Vamos ver qual é o recado do coração da mãe e a Sam. Quem mente uma vez, mente sempre. Então, o que a mãe e a Sam está querendo te dizer? Para você que foi traída ou traído, tem que haver essa conversa para você realmente não ficar na dúvida. Por quê? Quem mente uma vez, mente sempre. Quem faz uma vez, tem a possibilidade de fazer sempre. Então, tem que haver essa conversa para ter acerto. Isso é para quem está juntos. Para quem está separado, se a sua separação foi a base de mentira, você tem que ter uma conversa para poder acertar as coisas. por isso que essa pessoa vai agir com mais honestidade, como eu falei aqui. Canal Enigma do Oriente, se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntinhas por um valor simbólico, soca a sua energia. WhatsApp na tela do vídeo, tá, pessoal? As respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Deixe o seu nome para a corrente de oração, para que a Mãe Anção te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a todos que você quer. Faça os seus pedidos à Mãe Anção. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão, gratidão, gratidão. Pessoal, vamos agora para o montinho número 3. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, já deu uma ficadinha, ou está conhecendo, ou já conhece. Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Traz a energia dessa pessoa para a mesa de jogo, mentaliza ela, acredite no que está sendo falado, bote a sua energia aqui. Salve Mãe Amanjá, que a Mãe Amanjá possa trazer para você as suas respostas, o alívio para o seu coração. vamos ver aqui agora como está o coração dessa pessoa. Aí sai dor de copa, gente. Essa pessoa quer relacionamento, essa pessoa quer amar. Muito bom quando alguém quer amar a gente, né? Então, gostando do canal, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, recado do coração, que a Mãe Amanjá abençoe a todos. Eu estava vendo aí, tem um canal que imita a gente, rapaz, você não tem noção. Vamos que vamos, que a Mãe Amanjá abençoe a todos. Pode imitar, mas o axé quem tem é aqui, né, gente? Isso aí é inevitável. Bom, opção 3 da Mãe Amanjá, como está o coração dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa que você está conhecendo ou conhece ou já ficou quer um compromisso com você. Essa pessoa quer que essa amizade passe para um outro nível. Para muitas de vocês, vocês vão ter um encontro casual, aonde daí vai haver uma harmonia e aí vocês vão sim, tem impulsos amorosos aí que vão aproximar vocês ainda mais. Essa pessoa aqui, gente, ela realmente está encantada ou encantada com você. Carta 6 de Paus fala de sucesso, de caminho certo, fala de triunfo e de vitórias e notícias favoráveis. Ou seja, pessoal, essa pessoa está querendo você. Eu vou falar que nem um amigo meu, essa pessoa quer tu. Essa pessoa aqui é você, gente, essa pessoa aqui, ela realmente tem muito desejo por você. É uma pessoa que por muito tempo ela esteve na dela, estava indecisa se levava isso para frente ou não, mas agora ela está disposta ou disposto a se entregar a você. Na carta Pagem de Copas é falar do quê? Vai chegar aí uma notícia, uma mensagem dessa pessoa querendo ter um começo com você, iniciar algum tipo de relacionamento. Ou seja, essa pessoa vai trazer uma notícia fresquinha para você que vai te deixar muito feliz. Para muitos ainda vai rolar uma declaração, gente. Essa pessoa quer você. A sua energia, o seu jeito de ser traz para essa pessoa uma vontade de ficar juntos, de ficar. Por quê? Você estimula o melhor dessa pessoa e essa pessoa tem essa compreensão e tem a vontade de permanecer ao seu lado. Quando vocês não estão juntos, saudade a pessoa tem. Então a pessoa tem desejo, tesão, saudade e sentimentos. É uma pessoa que ela vibra um otimismo em conseguir ter o que ela deseja com você. Aqui o sentimento é forte, essa pessoa aqui tem uma conexão com você e você representa o amor realizado para essa pessoa. o desejo de amar ou o desejo de estar junto ou a satisfação prazerosa para quem já teve. Essa pessoa aqui está encantada com você. Na carta do julgamento fala também de uma conexão de outras vidas que vocês põem e fala também que essa pessoa ela quer ter um renascimento na vida dela no setor amoroso e você faz parte, você está no caminho dela, ela tem já um grande sentimento com você, por isso ela vai criar possibilidade para vocês terem algo, entendeu? Aqui está muito claro, está muito forte aqui que você vai ter notícia dessa pessoa virar uma estabilidade, virar uma oferta de estabilidade. Essa pessoa vai colocar em prática o que ela está pensando, essa pessoa pretende te surpreender para que vocês possam sim ter um relacionamento ainda. Aqui no coração dessa pessoa o que passa é amor, desejo, vontade, carinho, saudade, a pessoa está encantada com você, por isso que eu falo que essa pessoa ela vai trazer um equilíbrio, tá? Onde eu vejo as coisas acontecendo muito, mas muito rápido para vocês, com possibilidade de vocês terem um relacionamento. Mas aqui, essa amizade colorida vai virar uma relação, não tenha dúvidas, tá? A mãe e a mãe já estão dizendo aqui que essa amizade colorida sim, vai virar uma relação. Pode ter certeza, tá? Não vai ficar só na amizade. Qual o recado do coração? Pare de sofrer porque não te merece. O que que isso quer dizer? A mãe e a mãe já falam que essa pessoa está vindo para fazer a diferença na sua vida. Então esqueça seu passado de vez, se entregue a essa pessoa. Muitos de vocês têm problema ainda com alguém do passado e você pode, não pode deixar que esse problema, essa pessoa do passado atrapalhe você com essa pessoa. Se você se identificou, deixa nos comentários aí que eu tenho certeza que está cheio de gente aí que vai se identificar com o que eu acabei de falar aqui. Bom, a mãe e a mãe já, se você tem fé na mãe e a mãe já, coloque o seu nome, o nome das pessoas que você ama, das pessoas que você quer o bem, tá bom? Que a mãe e a mãe já abençoe você e todo mundo. Participe da corrente de oração e faça os seus pedidos, tá bom? Coloque nos comentários aí e que a mãe e a mãe já abençoe você, abençoe a sua vida, abençoe todas as pessoas que fazem de você um ser humano feliz, tá bom? É o que eu desejo. Participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. A resposta da promoção é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá? No mesmo dia. Participe da nossa rifa do iPhone, hein? Vamos rifar o iPhone 11. Um não, dois iPhone 11 aqui no canal Enigma do Oriente. Mais detalhes nos próximos vídeos. Vai começar as nossas rifas. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos. e vamos lá para a opção número 4. Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Lembrando que a opção número 4 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com esse ser humano, estão conhecendo, tá? Ou já conhecem, ou já até dar uma ficadinha, mas nada sério. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? O que se passa no coração desse homem e dessa mulher? Vamos ver aqui. Canal Enigma do Oriente, Igor Silva falando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, pessoalzinho, que a Naná abençoe a todos. Salve, Naná. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Estão gostando? Deixe o seu like, se inscreveu no canal? Muita gente assiste os vídeos e nem todo mundo se inscreve, não deixa like. Isso é importante para o canal crescer, tá? Quanto mais o canal cresce, mais a gente alcança pessoas que estão precisando de ajuda. Quando perguntamos como está o coração dessa pessoa em relação a você, a carta que sai, sai uma carta de distanciamento. Por que distanciamento? Porque essa pessoa está tentando esquecer alguém do passado para poder se aproximar de você. Bom, essa pessoa vai se envolver com você? Sim, ponto, sem dúvida. Porém, ela está passando por um momento de transição onde ela está se afastando de alguém do passado de verdade, tá? Essa pessoa está se afastando, é uma pessoa correta, e você tem um papel muito importante nesse afastamento, porque você está dando coragem dessa pessoa querer viver novamente. Então, essa pessoa aqui, ela já está tendo uma paixão por você, ela vai se envolver com você, já tem muito desejo, você entra como uma novidade na vida dessa pessoa. Tem muita atração física aqui, ela está buscando equilíbrio, porque depois que você entrou na vida dela, hoje ela já está conseguindo sair de uma situação que estava horrível na vida dela. Para quem sabe que essa pessoa está se afastando, se não estiver se afastando, ela está terminando com alguém, para ter um relacionamento com você. Essa pessoa deseja isso, isso vibra muito no coração dela, Ser de Paus fala de vitória, sucesso, triunfo, amor retribuído. Essa pessoa vai retribuir tudo aquilo que você está dando para ela. Essa pessoa aqui, ela realmente está nos seus caminhos, no coração dela ela sente isso, é uma pessoa que está encantada com você, tem muitos sentimentos, só que não fala, é uma pessoa que não demonstra tantos sentimentos, essa pessoa tem medo de te perder, medo que você se afaste. A mãe Nandã fala aqui que tem muita sorte para essa relação virar um relacionamento duradouro, um relacionamento real. Existe total possibilidade de vocês terem esse relacionamento porque, desculpa, porque vocês se completam, não tenha dúvida, essa pessoa, se você quiser, vocês vão ficar juntos, virar uma conversa para vocês onde vocês vão se acertar. essa pessoa é uma pessoa honesta, não desconfira essa pessoa, não que essa pessoa é honesta, ela não brinca com o sentimento dos outros, ela quando gosta, gosta mesmo, parece que não, parece que é uma pessoa que age sem pensar, mas não é assim, essa pessoa é uma pessoa corretíssima, e vejo vocês tendo um relacionamento, o equilíbrio vai chegar para esse relacionamento, essa amizade vai ficar mais colorida ainda, e a tendência é que você e essa pessoa se envolvam cada vez mais, você é uma pessoa muito encantadora ou encantador, tá, aqui fala o seguinte para você, acredite mais também nas suas forças, acredite mais também em você mesmo, para que você possa ficar mais atrativo ou mais atrativo ainda, não só para essa pessoa, mas para a vida, por quê? à medida que você passa a ter uma autoconfiança, você atrai as pessoas, as pessoas tendem a querer ficar do lado de quem é forte mentalmente e de quem demonstra equilíbrio, entendeu? Essa pessoa aqui está encantada com você, no coração dela ela já é seu ou ela já é sua, olha que tiragem linda que a Nanã trouxe para você, parabéns, 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 parabéns. Vamos ver qual é o recado do coração para essa situação aqui? Faça uma viagem, as energias do amor vão aumentar. O que eu estou falando aqui? Essa viagem, acabei de falar, é uma viagem onde você vai ter mais segurança, onde você vai ter mais sucesso, onde você vai ter mais equilíbrio emocional. Quanto mais confiança você tiver, você vai ficar mais atrativo e mais atrativo. Então, se eu olho no espelho e falo, faça uma viagem, viaja na sua mente, olha, eu sou lindo, eu sou linda, eu me amo, eu sou tal, eu tenho capacidade disso, capacidade daquilo, vai treinando isso aí. Isso vai ficar na tua mente, ninguém consegue te segurar. Sempre quando eu quero alguma coisa, eu autoafirmo, e com isso, eu fico positivo e com isso, eu fico atrativo. E quando eu fico atrativo, eu consigo concretizar tudo aquilo que eu quero. canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor Silva, Niterói Rio de Janeiro para o mundo. E onde eu fico atrativo? Obrigado.